Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Lá combatei o escanorte da guerra Essa semana circulou em diversos órgãos de imprensa Inclusive no G1 Que a Rossoboron Export, a estatal russa Pretende montar uma fábrica de fuzis Kalashnikov Na Venezuela a partir de 2019 A notícia teria sido dada por um dos diretores da Rossoboron Export O Alexander Mijev Num evento em Kubianca Um evento de armamentos em Kubianca perto de Moscou A Rossoboron também pretende montar um centro De manutenção de helicópteros na Venezuela Aliás, eles precisam, porque os helicópteros russos Nós já fizemos um vídeo aqui com o Alexandre Fontoura E os venezuelanos mandavam os helicópteros para manutenção da Rússia Gente, essa notícia não é nova O ano passado, em novembro A época anunciou que o Vilmar Castro Soteldo Que é vice-presidente da área econômica da Venezuela Após uma reunião entre governos com os russos Anunciou que essa indústria viria para a Venezuela Eu também andei apurando Que esse desejo de ter uma fábrica de AK-47 na Venezuela é antigo Já vem desde a época do falecido Guchaves Parece que ele entabulou qualquer coisa disso daí Por volta de 2012 Bom, eu lembro Que a Venezuela já importou mais de 100 mil fuzis AK-103 Nós vamos falar um pouquinho do fuzil E vamos dizer o que a construção dessa fábrica implicaria Quais são as consequências de uma fábrica desse tipo na Venezuela Bom, gente, o Kalashnikov, para quem não sabe É um fuzil projetado por um militar russo O Mikhail Kalashnikov Ele tinha uma mente mecânica brilhante Ele projetou esse fuzil no finalzinho da guerra Em 1945, por aí Eles foram aperfeiçoando Em 1948 entrou em serviço É uma arma fora de série Porque ela é simples e rústica Atira na neve, atira no deserto Você joga lá na água Ela exige pouca limpeza Joga na água, na lama Ela continua atirando E é uma grande vantagem Eu falo para vocês Como operador No exército de corpo de fuselos Eu peguei o FAL, né? 762 Depois eu peguei o M16 Duas armas excelentes Não tenho a menor dúvida disso Mas, principalmente o M16 Exige um certo cuidado Toda arma exige limpeza Essa é a verdade Mas o Kalashnikov Ele já pegou essa Essa fama aí De que é mais rústico Mais simples Opera com menos cuidados E na verdade E isso corresponde A realidade, tá? Estima-se que das 500 milhões De armas de fogo Que existem no planeta 100 milhões São da marca Kalashnikov E desses 100 milhões 75 milhões Aproximadamente Seriam AK-47 Kov é um Feito interessante Porque Primeiro que é a única arma Que se encontra na bandeira De um país Que é Moçambique, tá? Mas também se encontra No brasão de armas do Timor E na bandeira do Hezbollah Então vocês veem A força Que o símbolo AK-47 Tem em nossos dias, tá? É uma coisa icônica Agora Se a Venezuela Montar efetivamente Essa fábrica Ela não vai ser O único país do mundo A fabricar Kalashnikov Eu listei os países Que fabricam Albânia Armênia Azerbaijão Bangladesh Bulgária Cambódia China Colômbia Croácia Cuba Alemanha Oriental Ex-Alemanha Oriental, né? Egito Etiópia Finlândia Hungria Índia Irã Iraque Israel Itália Nigéria Coreia do Norte Paquistão Polônia Romênia África do Sul Sudão Ucrânia Os próprios Estados Unidos Vietnã E Talvez a Venezuela O que A fábrica Na Rússia Porque existe uma fábrica Que controla A produção Dos AK-47 Diz É o seguinte Muitos desses países Estão fabricando Não tem a licença oficial Deles Para o fabrico Mas Infelizmente Acaba não contando muito Você não consegue processar O país Então na verdade Uma das coisas Que a gente já começa A entender É que se os venezuelanos Montarem a fábrica Que não seja Para consumo próprio Eles vão ter Bastante concorrentes Bom gente A minha principal Preocupação E eu acredito Que deva ser De uma parte Dos assinantes Aqui do canal Horte da Guerra É o seguinte Todo mundo sabe Que a Venezuela Não vive Os seus melhores dias Então o que acontece Mais cedo ou mais tarde Aquele país Vai ter sérios problemas A nossa preocupação É Se for montada Uma fábrica Será que Existirá um controle Efetivo Da produção Será que essa produção Não tende a ser desviada A cair em mãos erradas Como uma boa parte Dos fuzis Que estão lá Só para vocês terem uma ideia Eu vou contar um caso Interessante para vocês Quando a guerra Do Vietnã Acabou Começou a aparecer Fuzis Ao redor do mundo inteiro Fuzis M16 Com o número de série Que havia sido exportado Para o Vietnã do Sul Esses fuzis foram parar Em outros lugares Em outras guerras Assim como Nós temos uma preocupação Muito grande Com a paz na Colômbia Porque armas das Farc Vão aparecer por aí É muito difícil Também fazer alguma coisa A respeito pessoal Porque a Venezuela É um país soberano Se eles quiserem fazer Uma fábrica dessa Eles estão no direito deles Agora é mais um dado Que entra numa equação Preocupante Chamada Venezuela Que é um problema Que a gente Não vê solução No curto prazo Qualquer Tem gente Tem aquele pessoal Mais exaltado Que propõe solução militar Eu não sou a favor Em princípio Porque eu acho Que agravaria O problema É uma carta Que está na mesa Dos americanos A gente observa Isso de uma certa forma Mas eu não Acho Que seria A melhor solução Não Gente Vou dizer uma coisa Pra vocês Eu fui militar profissional A maior parte da minha vida E o que eu posso dizer É o seguinte Em geral A solução militar É a última Que você tem que tomar É quando não tem mais jeito É a pior É a menos pior possível É aquela feita Pra evitar A debacle O caos O que quer que seja Então esse pessoal Que propõe uma solução Militar da Venezuela Não sabe o que está falando Porque essas coisas A gente sabe como começa Depois não sabe Como termina Eu vejo aí Vocês viram recentemente A série nossa Do Vietnã Os 10 vídeos aí Começou Como uma coisa pequena Escalou Ao ponto De uma hecatombe Mudou os Estados Unidos Uma guerra Num país pequeno Infeccionou Completamente a América Então uma solução Militar Pra Venezuela Embora não seja Descartada Principalmente pelos Estados Unidos É a pior coisa Que se Que poderia acontecer Porque se nós Já estamos tendo Problema com refugiados Hoje Se houver uma guerra As coisas vão ficar Muito piores Agora é lógico É preocupante Essa situação De uma fábrica lá Porque nós sabemos Que eu já fiz Vários vídeos aqui Dizendo que a Venezuela Tem problemas graves De corrupção São 2 mil generais Lá a gente sabe Que tem desvio De muito tipo De material Se houver uma fábrica Assim Fatalmente Nós teremos Problemas Tá De Desvio De material De De Não ter controle Da produção Dizer que foi Feito Uma quantidade De X E a quantidade Foi Y Etc Quanto Ao problema Militar Que tem gente Que fala Não A Venezuela Ela está se armando Não tem muita Relevância Não Pessoal Ela ter ou não Ter a fábrica Ali Na situação De uma De um conflito Não é isso Que impactaria Significativamente A favor Dos venezuelanos Não Eu acho Que em primeiro lugar Se eles tivessem Um problema Militar Se eles Fabricariam Com ou sem A chancela Da Rossoboron Export E Caso Eles tenham Não é isso Que efetivamente Vai alterar Uma intervenção Os resultados Uma provável Se houver Eu espero que não Intervenção militar Dos Estados Unidos Então vocês veem Que realmente É um assunto Muito complexo Essa história De Venezuela Ter a fábrica De AK-47 É um desejo antigo Já vem desde A época do Chaves Eles estão tentando No ano passado Voltaram a bailar Esse assunto Agora voltaram Com mais Eu estou notando Eu acompanho As manchetes Esse assunto Veiculou muito Na mídia internacional Então a possibilidade Que venha a sair É grande Não há muito Que se possa fazer A respeito Então talvez Haja um outro Protesto diplomático Nem sei Se vai chegar Nesse ponto Mas O país É soberano E a gente Vai ter que Aceitar Isso daí Bom pessoal Esse foi o vídeo De hoje E eu queria Colocar uma coisa Muito importante Para vocês Aqui Com relação A redes sociais Eu vejo Às vezes As pessoas Falando Eu vi Eu vi Em tal Lugar A notícia X A notícia Y Está acontecendo Isso Está acontecendo Aqui Vocês tem que entender Uma coisa Eu falo pelo que Eu observo Aqui no público Do canal Onde está a guerra Uma boa parte Do nosso público Tem uma orientação De centro-direita Embora quem é de esquerda Ou centro-esquerda Ele vem aqui É bem recebido A gente não discrimina Ninguém Eu mesmo Me considero Uma pessoa de centro Mas Eu vejo Da seguinte forma Às vezes O pessoal Só olha Em redes sociais Da direita Ou da esquerda E acha Que aquelas coisas Só são daquela forma Mas vocês tem que lembrar Uma coisa gente Principalmente Facebook E o Youtube também São redes sociais Que elas Pegam muito Na preferência Do 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 usuário Então eles enviam Para você Notícias Que estão de acordo Com as suas preferências Ou seja Muita coisa Que está acontecendo Você não recebe Eu estava conversando Com um amigo meu Hoje Falei Cara Nas redes sociais Que você acessa Você recebe Esses dados Só que existem Outras redes Com outros tipos De dados Que você tem que conhecer Também Para ter uma opinião Mais abalizada Então o que eu falo Para vocês O que eu acho Importante nisso tudo Conversem com todo mundo Pessoal Não tem jeito Vocês tem que ter a mente Aberta Para conversar Com todo tipo de pessoa Com todas as orientações Todos os posicionamentos Políticos Porque eu penso Da seguinte forma Eu tenho uma visão política Uma orientação política Do mundo Mas eu sei Que o mundo Não é feito Só de pessoas Que pensam igual a mim Tem gente que pensa De outra forma E eu preciso conviver Com essas pessoas Elas tem o direito De estarem nesse mundo De viverem De fazerem Tocarem as suas vidas Então eu acho Muito importante Que vocês pesquisem Outras tendências Para saber o que está acontecendo Se não Vai acontecer o que houve Em 2016 Nos Estados Unidos O pessoal da Hillary Clinton Ficou focado Só na eleição dela O pessoal pensava Como eles Naquele grupo Da costa leste americana De democratas Esquecer do resto Dos Estados Unidos Da América Profunda E acabaram perdendo a eleição Então é muito complicado Isso daí gente Eu falo sempre Que isso é pregar Para convertidos Eu procuro expandir O canal Eu sei que muita gente Que vem aqui no canal A arte da guerra é militar Gosta de assuntos militares Mas eu procuro expandir Para gente Que não pensa assim Uma preocupação Muito grande Que nós temos aqui No canal A arte da guerra É com o jovem Que tem poucos jovens Aqui é verdade Gente Abaixo de 18 anos E com mulheres Que também tem muito pouco Então a gente quer expandir Uma outra preocupação Nós queremos expandir O arte da guerra Para outra Para todas as regiões Do Brasil Para nós é muito importante Então se você é do sul Se você é do norte Nordeste Centro-oeste Sudeste Espalhe o canal Nas redes sociais locais Nos ajude dessa forma Então esse foi O nosso canal A arte da guerra Hoje pessoal Tá Nós voltamos Essa semana Tem muita coisa A Nicolás está acompanhando Aí A chegada do PHM Atlântico A gente vai fazer Muita matéria Aí tá Sempre com responsabilidade Compromisso E aquela fé Nesse Brasil maravilhoso Até o próximo vídeo